Farmácia do Lula é farmácia popular, uma tradição na saúde de Itaporanga. Compre aqui ou na sua casa pelo nosso WhatsApp. Farmácia do Lula. Cinco meses e meio depois da prática de um homicídio em Nova Linda, o servente de pedreiro Sidney Silva Monteiro, de 36 anos, estava vivendo normalmente em um lugar a 1.300 quilômetros da cidade onde cometeu o crime. Mas apesar do tempo e da distância, a fuga chegou ao fim. Sidney foi preso em uma residência da cidade baiana de Bom Jesus da Lapa, nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, por policiais da Bahia, munidos de informação sobre o paradeiro do fugitivo, graças a uma boa articulação entre policiais civis dos dois estados. O trabalho de investigadores do GTE e da Delegacia de Itaporanga foi fundamental para o êxito da operação. Sidney chegou a ser preso dois dias depois do crime e confessou ter matado a tiros por vingança o motorista de ônibus José Neto Pereira, conhecido por Neto de Agamenon, de 51 anos, na noite do domingo 20 de agosto de 2023, quando a vítima chegava em casa. Mas terminou solto porque não havia condições legais para o flagrante. Os dois tinham se envolvido em uma briga um mês antes. O crime teve forte repercussão na cidade e região pelo fato da vítima ser uma pessoa popular e querida também. Ele deixou uma filha. Semanas depois de deixar a delegacia de Biancó pela porta da frente, o acusado teve a prisão preventiva da acretada pela justiça, mas já estava longe. Tomou rumo da Bahia e não imaginava que pudesse ser preso, mas o foi. O homem é paulista de Guarulhos e passou a morar em Nova Olinda depois que se envolveu amorosamente com uma mulher da cidade. Sidney foi recolhido a um presídio de Bom Jesus da Lapa e depois será recambiado para a cadeia pública de Biancó, com marca onde será julgado pelo crime de homicídio.